Bem-vindos a mais um vídeo, estou neste momento aqui na casa da vovô Joana Mais uma vez, hoje vamos trazer atualizações da construção da casa dela Vocês nem imaginam o quanto o trabalho está avançado Nós estamos vindo com tudo, com tudo mesmo Agora vamos girar as câmeras, como de costume E vamos saudar aqui a família para sabermos como é que eles estão aqui em casa Pessoal, está aqui a família da vovô Joana, os seus filhos, os seus netos Eu chamo-me Verônica Sozinho Verônica Sozinho É a filha mais nova da vovô Joana Última, a mais mimada Ok, aqui nós temos a mais velha, não é? Zinarinho Chama-me Lúcia Sozinho Lúcia Sozinho Lúcia Sozinho Ok E estão aqui os seus dois netos Mais uma vez aqui, apresente-se aos nossos amigos, diga o seu nome Meu nome é Dinizio Dinizio E aqui? Carlitos Carlitos? Sim Ok E vocês agora estão de férias ou não estão indo para a escola? Eu saí de férias Ah, estão de férias Sim Você está fazendo que classe? Terceira Terceira classe Já sabe ler e escrever? Ele não Tem que se dedicar A classe que você já A classe que você está já deveria saber ler e escrever E ele? Está indo para a escola? Sim Está indo para a escola, né? Está já fazendo que classe? Segunda Segunda classe E segunda é a primeira? É filha de quem? Meu filho É teu filho? Está fazendo que classe? Escolinha Está na escolinha Ah, está na escolinha Ok Então é isso Vocês precisam se dedicar nos estudos, está bom? Sim Vovô Joana Macadini Ai, isso é bom Nhomba Jairo Quase para a Cupera Nhomba Quase para a Cupera Ok Mwafara, né? Ii, da fara Nhomba Gumi, ouve și engoku Gufero Ah Da gumigongo Gufero Ah Aguma Gatini Takapotitende Apachina Parquua Kwa nyumba Aham Zualinia Ii Tingatitende Kono Tipofoshi Wana O Aka Gugomer Ok Tony Aka Guma Rini Aguma Nyamasi Ah, Nyamasi Aguari Mwaka Buegu Eu estou bem, graças a Deus. O último episódio que nós postamos aqui, quando trouxemos atualizações, vocês ficaram impressionados, não é? De como o trabalho estava indo. Agora vejam como é que está a casa agora. Estamos prestes já a colocar pilares. É pilares que chama? São pilares, não é? Enquanto aqui, a cinta. Exato, já estamos prestes a colocar cintas. E há pouco tempo também estava aqui um pedreiro, um mestre, que estava tirando medidas aqui para fabricar, como é que chama? Vigotas, não é? Exato, estava aqui tirando medidas para fabricar vigotas para colocar a placa da varanda. Vejam pessoal como é que está a casa adiantada. Muito, mas muito adiantada. E os nossos mestres, os nossos pedreiros aqui, estão trabalhando fervorosamente. Fervorosamente. Vejam a diferença, o contraste. Daqui para aqui. A diferença é gigantesca. Agora vamos entrar lá para mostrar para vocês quais são as divisões da casa. Essa é a shima, a famosa shima, preparada com a farinha de milho. Os nossos pedreiros aqui, o pedreiro e os seus ajudantes, eles preparam sozinhos, não é? Como? Posso abrir? Sim, eu posso abrir. Ok. Nossa! É carne de o que? Porco? É porco? É carne de burro. E por que colocaram no plástico? É para pratos. Ah, pratos? Sim, sim. Então tem falta de pratos? Sim, sim. Ah, ok. Mas essa carne compraram onde? Hoje de manhã. Hoje de manhã? Sim. Toda essa carne? Toda essa carne. Vamos acabar hoje. Quantas pessoas? Cinco. Cinco? Vejam a comida aqui para cinco pessoas aqui. Veja aí, carne de porco. Como são muitos trabalhando aqui, eu tirei um valor monetário para a alimentação. Aqui em Moçambique, pelo menos, os pedreiros, ou seja, pelo menos aqui em Moçambique, quando se começa uma construção, são os donos da obra que tiram valor para as refeições dos pedreiros. Então eu tirei um valor para os pedreiros para estarem preparar a sua própria refeição. E como aqui na casa da vovô Joana não tem muitos pratos, não é? Eles acabaram colocando mesmo no plástico. E isso de colocar no chão, gente, não tem como. É cultural e também nós precisamos ultrapassar isso, não é? Aqui é a sala. Como vocês veem, tem uma sala bem grandona. Assim, pela imagem aqui, parece ser pequenininha, mas ela é bem grandona. É bem espaçosa. E deste lado aqui temos o primeiro quarto. Este aqui é o primeiro quarto. Tem aí a janela, uma janela enorme. E deste lado aqui nós temos o segundo quarto. Este é o segundo quarto. Também um quarto enorme. E ele é o pedreiro, o principal. E está trabalhando junto com ele. E na verdade são dois pedreiros, não é? Exato, são dois pedreiros. E é por isso que também o trabalho está muito, mas muito avançado. Enquanto que deste lado aqui nós temos a dispensa, onde eles estarão a colocar aqui os seus pratos, as suas coisinhas, né? Para não encher de tantas coisas que não devem estar na sala. Então é aqui, inclusive, onde os pedreiros estavam preparando a sua refeição. Neste fogão aqui, três pedras. Vocês pegaram estes sabugos? Sabucos ou sabugos? E aqui também na dispensa tem uma janela. Então o trabalho está muito, mas muito avançado. Deixem ficar aí nos comentários, na região de vocês. Como é que chamam estes ferros aqui? Que se usam na cinta, nas vigas. Como é que chamam? Nós aqui chamamos de varão, mas varão em outra linguagem significa homem. Esses 20 sacos de cimento, sete sacos serão usados para serem fabricados blocos, para fazerem blocos. Nós falamos aqui bater blocos. Essa é a expressão que nós usamos. Então sete sacos serão usados para bater mais blocos, porque todos os blocos que nós tínhamos fabricados, cerca de mil blocos, já usamos todos os blocos. Então aqui sete sacos serão usados para blocos. Descarregamos mais areia aí. Como vocês veem aí, um monte de areia. As pedras finas ainda existem. As pedras grossas também ainda existem. Que serão usadas tanto na varanda, assim como no interior da casa. Imaginem como é que vai ficar a casa. A casa vai ficar top. Top demais. Depois que a casa tiver reboco, ser empenada, uma pintura. Tudo isso está sendo possível graças a Deus. Tudo isso está sendo possível graças a essa união, a esta conexão entre eu e vocês. Muito obrigado a todos vocês que compartilham os nossos vídeos para amigos e familiares. Obrigado aos nossos parceiros aqui que contribuem financeiramente no canal através da nossa chave Pix, permitindo que o trabalho ande de uma forma incrível. Incrível. As outras casas que eu construí, como a casa do Menino Júnior, a casa do Sr. Mateus, o andamento não foi tão rápido comparado a esta casa. Porque aqui tivemos esta colaboração, não é? A ajuda de vocês, através das vossas contribuições financeiras, permitiu com que este trabalho coresse tão rápido. Enquanto essas outras duas casas, uma boa parte dos recursos saiam mesmo do meu bolso. Por isso que o trabalho acabava sendo meio lento. Então, nossa, é incrível. Lembrando que ainda temos muita coisa por fazer ainda na casa. Ainda vamos ter que empenar a casa, vamos ter que rebocar janelas, portas, pintura. Vamos ter que abrir aqui um banheiro melhorado para a vovó Joana, porque aqui na casa dela ela não tem banheiro. Ela recorre a vizinhos próximos aqui para fazer as necessidades, não é? Então, tem um banheiro, vamos ter que gradear a casa, comprar imóveis para a casa dela. Então, é muita coisa ainda que nós teremos que fazer, portanto, na casa da vovó Joana pela frente. Então, nós queremos pedir aqui a colaboração de vocês, não é? Que continuem colaborando com a gente. E na descrição deste vídeo, lembrando que estará lá a nossa chave Pix para contribuições. E as contribuições devem ser feitas por livre e espontânea vontade. Cada contribuição vossa, pequena ou grande, está sendo muito, mas muito bem investida, portanto, para a realização do sonho da vovó Joana. Um dos comentários que eu recebo muito aqui no canal, desde que trouxemos a história da vovó Joana é Joselino, nos fale, ela é deficiente visual de nascença ou isso aconteceu posteriormente? Bem, pessoal, a vovó Joana, infelizmente, a cegueira dela não foi de nascença, mas sim foi uma cegueira, ou seja, ela ficou cega um tempo depois, já adulta. E eu vou deixar aqui uma das filhas, que no caso ela, contar um pouco a história de como isso aconteceu. Conte-nos um pouco, como é que aconteceu? A história da minha mãe, ela começou em 2018, primeiro caiu doente, sentiu, tinha um burbuia ao lado da vista, depois se enfermou, depois ela caiu doente muito, adoeceu muito, depois ela caiu seca. Até agora o sofrimento dela é de não ser. Para querer sair e tudo, é de ser pegado, até agradeço bastante esse meu irmão, Gustavo e Mari, que está lhe ajudando também a construir casa para ela. Eu agradeço muito bastante e continuo assim. Quando acontecer também uma outra, como essa é a história da minha mãe, vou fazer também as outras. Obrigada. Assim, depois que a vovô Joana perde a visão, vocês levaram ela para o hospital para saber se tinha cura? Não, não levamos, porque ela lá no campo, lá em Abata, na igreja também, que estava a entrar e não aceitava para alguém, para ele nos levar para o hospital. Ah, quer dizer que a igreja que vocês frequentavam não permitia que as pessoas fossem para o hospital? Sim, sim. Não admitiam? Não admitia, sim. E se a pessoa fosse levada para o hospital, o que acontecia? Talvez isso é um tradicionário de igreja. E em 2008, quando a vovô Joana perde a visão, neste tempo o vosso pai estava em vida ou não? Estava em vida. Estava em vida? Sim. Ok, quando é que ele perdeu a vida, o vosso pai? Estava em vida, só estava com outra mulher. Ah, o vosso pai ainda está em vida? Sim, sim. Ah, eu achei que o vosso pai tivesse perdido a vida. Não, ele está em vida, só que não está de tratar, está de maltratar. Ok. Sim. Ah, ainda estão juntos? Não, assim, nem separação dele, nem que estão juntos, não estamos já a saber, porque nem despesa, nem ele costear, ele vir e vir aqui, acabar, um ano e metade, sem vir aqui, ele vir, porque tem outra mulher. Então isso quer dizer que depois que a vovô Joana perde a visão, não levou muito tempo, eles acabaram separando. Ou depois que a vovô Joana perde a visão em 2008, eles permanecem casados? Não, na primeira coisa, quando ela perdeu a visão, nosso pai começou a desprezar dela, eu já é que levei, quando eu estivei a estudar em oitava classe, onde que eu estivei a andar, eu vi minha mãe, fiquei, o quê? E coisas sustentáveis, já que eu sou mulher também, né? Sim. Fui casada, quando eu fui casada, nasci meus dois filhos, até agora esse meus filhos aqui está o quê? Está com ele, com ela. Ok. Nunca cheguei a questionar ela, se a deficiência dela era de nascença ou não, nunca cheguei a questionar, por se tratar de um assunto triste, não é? E nem a questão do marido dela, eu nem sabia que o marido dela estava em vida. E é isso, essa é a história que aconteceu com a vovô Joana. E muitas pessoas também comentam aqui nos nossos vídeos, Joselino, veja se há possibilidade de levar a vovô Joana para o hospital, ver se não é catarata, se não tem cura. Bem, eu ainda vou procurar me informar melhor, tenho alguns amigos médicos. E chegado aqui, nós vamos encerrar mais um capítulo aqui no nosso canal, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Muito, mas muito obrigado pelo carinho e o apoio de vocês.